Música Joga ela na roda, roda de samba, joga ela na roda, roda de samba, mulher maravilhosa, maravilhosa, tem coisa, gostosa, gostosa, ela é uma gatinha, todo mundo gosta, ela é uma gatinha, todo mundo gosta, joga, joga, joga ela na roda, na roda de samba, joga ela na roda, e ela dança, dança, morena, a lourinha, o lei gosta, vem acima, é quebra, gostosa, morena, moreninha, ensina essa ruiva da cordezinha francesa, a italia, joga ela na roda, e ela dança, joga ela na roda, e ela dança, Música Joga ela na roda, e ela dança, joga ela na roda de samba, e ela dança, Música Música